Você não tem opção de frisar A wave de Tristana, de segurar De fazer o cara perder Minion Tá ligado? Não existe O Hobbs foi de abatedora, mano Abatedora, tá confiante com o Hobbs, porra Olha lá Falou que é free matchup Mano, é tipo, você tem liado Como esse jogo tá valendo muita coisa aqui, ô Isa? Mano, eu já falei Eu confio no Hobbs de carry, velho Não, eu sei, mas tipo Alguém teve que convencer o pai a pegar suporte Pro robô pegar essa Tristana top, tá ligado? Como é que foi a discussão? Eu não consigo imaginar, velho Tipo, mas assim, rapaz Se o robô não carregar esse jogo Provavelmente ele não joga mais de carry Nenhum jogo no split Foi o Juqueira, tão falando Foi o Juqueira Foi o Juqueira que fez essa play? Pode ser O Juqueira pode ter intervido ali Na reunião, né? Na reunião do time Pra fazer isso aí acontecer, velho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau